Olá! Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda! Vamos mais a uma receita rapidinha! Essa aqui você precisa aprender. Se você ainda não sabe, aprenda para nunca mais esquecer. Cuscuz! A medida correta do meu cuscuz, que sempre dá certo. São duas xícaras de cuscuz para uma xícara de água. Sempre que você colocar duas xícaras de cuscuz, você vai colocar uma xícara de água. E é só acrescentar devagar essa água e ir mexendo até você sentir que está bem molhadinha essa massa do cuscuz. Aí você acrescenta um pouquinho de sal e espera essa massa descansar por alguns minutinhos. Olha só! Coloquei meia colherzinha de sal para essa medida de cuscuz. E vou deixar ele por alguns segundos, assim, alguns minutinhos, só para dar o gostinho mesmo. Já deixei ele descansar e trouxe para a cuscuzera. Agora eu vou colocar para cozinhar. O ponto do cuscuz é esse. Quando você coloca o gafo e ele sai soltinho, ó, sai sequinho, o seu cuscuz já está pronto. Tenha paciência! Se você gostou, deixa o joinha! Tchau! Tchau! Tchau!